Ela, como verdadeira mãe, tem uma mensagem, um sorriso, uma graça, uma bênção para todos nós. Meus amigos, é o dia da expressão da nossa fé. E Maria sempre olha com tanto carinho, porque ela nos conhece. Sabe também quais são os nossos limites, as nossas angústias, as nossas necessidades. Olha, por uma feliz coincidência, amanhã dia 13, nós lembraremos também a última das aparições de Maria, lá em Fátima. Quando falando em português, inclusive como nós, mais uma vez ela recomendou a reza diária do terço. Que neste dia que estamos iniciando, cada um de nós encontre um tempo hábil para contemplar a Maria. Para invocá-la para a sua família, para os nossos doentes, para as nossas crianças, para os nossos governantes, para os nossos padres. Que Nossa Senhora abençoe este dia todo especial e que cada um de nós se sinta orgulhoso de ter em Maria, esta mãe tanto poderosa, que sempre nos acolhe com o seu sorriso. Desejo a todos um dia festivo e religioso, ao mesmo tempo, muito marcante e profundo.